Sei que agora nada não para nem se for na contramão Com você, por você Sei que agora nada não para nem se for em outra direção Com você, por você, só por você Espera amanhecer a luz, um dia novo vai chegar Roubarão seus sonhos, mas deixaram que importar Tudo que você não viu, tudo que você não sentiu Roubaram seus sonhos, mas deixaram que importar Entre sim e não, somos aqueles que estendem a mão Entre sim e não, somos aqueles que estendem a mão Livre do medo, forte com fé, ame e vibre sobre tudo o que puder Somos luzes Livre do medo, forte com fé, ame e vibre sobre tudo o que puder Nós somos luzes Nada pode nos parar agora, quando a nossa guerra é poesia Sei que o que toca na nossa memória, vai muito além do que só alegria Hoje sigo sem pressa, se o viver é dar tempo ao tempo Eles roubaram os seus sonhos, mas deixaram que importar Entre sim e não, somos aqueles que estendem a mão Livre do medo, forte e com fé Ame e vibre sobre tudo o que puder Somos esses Livre do medo, forte e com fé Ame e vibre sobre tudo o que puder Somos luzes Você vai entender Do início ao fim Tudo o que você quiser Tudo o que você quiser Sei que agora não dá para mim se for na contramão Você vai entender Você vai entender Você vai entender E aí Você vai entender Você vai entender